Mas calma, 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 Marcos, que eu tô com muito medo. Calma, calma. Devagar, devagar. Não pode ser assim. E aí, tá ficando bonito? Tá muito bom. Muito bom? Meu cabeleireiro profissional. Fala, galera. Já chega dando um like no vídeo, porque hoje eu vou cortar meu cabelo. Mas, na verdade, não sou eu que vou cortar meu cabelo. Sabe quem vai cortar meu cabelo? O meu garotinho. Vai cortar o cabelo do pai? É. Você sabe fazer isso? Não. Eu confio em você, hein, Marcos? Na verdade, não preciso cortar o cabelo com tesoura na parte de cima. Vai ser mais a parte lateral e a parte de trás, que é na máquina. Então o Marcos vai estar me ajudando, principalmente na parte de trás. E já estamos aqui com todos os materiais. Ó, temos máquina e temos lâminas. Eu coloquei a lâmina mais baixa, que é essa daqui que eu costumo cortar. E tem essa escovinha depois pra estar limpando. Deixa eu se liga. Deixa eu se liga isso. Você não sabe ligar? Não. Oh, meu Deus. Abaixo. Aqui. E aqui desliga. Mas calma, 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 Marcos. Eu tô com muito medo. Calma, calma. Mas antes eu preciso me proteger, Marcos. Isso é que serve pra não cair cabelo. Primeiro é isso, ó. O quê? Primeiro é isso, ó. Prende aqui atrás pra mim, campeão. Esse aqui, ó. É aqui? Aqui, ó. Consegui. Aí agora dá isso pra trás. Oh, my gosh. Mais ou menos isso, Marcos. Vamos fazer assim, ó. Pera aí. Primeiro, vou te mostrar como é aqui do lado do cabelo, tá bom? Aí depois você passa atrás. Esse negócio é só aqui, ó. É só aqui. Não passa em cima, hein? Tá ouvindo? Não. Não pode passar em cima, é sério. Não deu certo. Se passar em cima, meu pai vai ficar careca. Ó, eu vou passar aqui do lado. Fica olhando, ó. Vem desse lado aqui. Ó, ó. Fica olhando. Tá com isso. Vê. Ó, viu como é que é? Isso daqui, ó, tem que ficar encostado assim na pele e sobe. Encostado e sobe. Ele não pode ser de lado, ok? Ó, ó. Ó. Você vai conseguir? Mas você viu até onde tem que subir, né? Só pode subir até aqui, Marcos. Até aqui. Olha essa linha. Tá vendo essa linha, ó? Só pode subir até aí. Se você subir mais, ó. Se você fizer... Aí eu vou ficar careca aqui de cima, entendeu? Tá preparado ou não? Sim. Sim. Certeza? Se não, espera a mamãe chegar. Vem, vem, começa desse lado, ó, que o fio tá aqui. Começa desse lado. Segura. Ó, lembra que tem que passar reto, hein, Marcos? Por favor. Aqui, vai. Cuidado com a minha orelha. Devagar, vai. Devagar, devagar. Não pode fazer assim. Que puxa o cabelo, é sério. Tem que ir devagar. Vai subindo devagar, ó. Isso, pode apertar um pouquinho mais, assim, ó. Quer ver, ó. Vou colocar sua mão, ó. O peso da mão, ó. Viu? Vai. Aí. Pode apertar um pouquinho mais. Você não tá apertando. Pode colocar as duas mãos. Tá saindo ou não? Tá saindo. E aí, tá ficando bonito? Olha. Olha. Eu não consigo ver. Olha do espelho. Não consigo, eu confio em você. Tá ficando bom? Tá. Lembra que não pode subir tudo, tá? Assim, ó. Aí, 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 aí. Boa. Isso tá bom? Pode passar mais. Oh, não. E aí? E aí, digo eu, como é que tá? Tá bom, hein? Tá muito bom. Muito bom? Oh, my goodness. Você tá sentindo o cabelo sair? Sim. Tá saindo? Olha. Eita, saiu bastante mesmo, hein? Tô dando. E aí? E aí, pergunto eu. Tá ficando bom ou não? Oh, my goodness. Você já subiu muito, não, Marcos? Não. Olha. Mexe aqui, ó. Vou passar aqui do lado agora, comendo. Tá vendo que pode apertar um pouquinho mais, ó? Ó. Sim. Ó, aperta um pouco e sobe. Aperta e sobe. Eu consigo ver até aqui, ó. Depois, já era. Já era. Deixa eu passar, sei lá, dá pra você ver. Ou, mas, ó. Tá vendo? Tá vendo? Uhum. Mais ou menos, né? Um. Tá bom. Tá bom? Deixa assim. Deixa eu dar. Se bom. Tá bom, né? Tá bom. E aí, que nota vocês dão pro meu corte? Eu vou dar um... Dez. Um dez. Eu dou cinco por enquanto, que não tá terminado, Marcos. Cinco. Me ajuda, Marcos, por favor. Consigo até aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Cortes Tidy. Aí vira de lado. Game over. E agora vamos trocar a lâmina. Testar o acabamento. Eu coloquei um pouco mais alto. Marcos. Oi. Você me abandonou. O quê? Oh, my God. Eu te abandonei, você é careca. Abandonou minha careca. Você abandonou minha careca. Eu acho que agora foi. Eu acho que ficou bom. O que você acha? Um texto. Atrás aí, como é que tá? O pai repassou um pouco. O seu serviço. Tá muito... Tá muito bom. Tá muito bom? Muito liso? Não tem nenhum pelinho aí perdido? Não. Não? Não. E quanto foi o seu corte de cabelo? Em dólares, por favor. Dez. Dez dólares? Mas como você não terminou, eu vou te pagar seis, ok? Hum. Pode. Thank you. Tchau. Bye bye. Na verdade, quem é o meu cabeleireiro oficial, ou seja, barbeiro oficial aqui em Orlando, é o Philips Corry, como vocês conhecem. Só que eu chamo o Philips Corry quando eu preciso cortar o cabelo e coincide que o Marcos também precisa cortar o cabelo. Mas como dessa vez só eu tava precisando cortar o cabelo e o Marcos ainda não precisa cortar o cabelo, aí eu não chamei o Philips Corry. Eu chamei o Marcos Corry. O que você acha do cabelo do papai? É lindo. Lindinho? Sim. Ah, você nem viu, eu tô de boné ainda, né? Peraí. Vou tirar pra você ver, ó. Pronto. Que nota você dá pro cabelo? Mas eu coloco a cara ali e eu não vou ver. Assim? E aí? É lindo. Que nota você dá? Lindinho, gotadinho. Dez. Nota lindinho, gotadinho. Dez? Sim. Sabe quem cortou o cabelo do papai? Quem? O Marcos. É sério, não tá acreditando? Você pega o seu celular pra eu ver o Marcos cortando o seu cabelo? Pegar o celular? Sim, pra eu buscar. Ah, eu acho que eu tirei uma foto. Peraí que eu vou te mostrar. Xuxa. Olha lá. Quem cortou o meu cabelo? Marcos. Acreditou agora? Sim. E a mamãe? Que nota dá pro meu cabelo, mamãe? Nossa, pro Délio eu dou um onze. Como é preparada de... Aí, ó. Pronto. Tirei o boné. Olha, se foi o Marcos que cortou, dou dez. Só por isso, né? Exatamente. Se fosse eu, né? Aí era o quê? Não, você corta bem. Mas é que aqui, ó. Eu vi que tava bem cortadinho, o quê? Como você ligera? Não, em cima eu tive que reforçar. Ah, eu tive que reforçar. Aqui, ó. Tem essa parte aqui, ó. Aí ele que cortou, ó. Aí ficou bonitinho. Ficou profissão. É o Neymarcos comendo hot dog. E agora é a hora da janta aqui em casa. Uma janta, às vezes lancha, às vezes janta. Então a gente tá... Alguns estão jantando, outros estão lanchando pra já ir dormir. E a mamãe vai fazer o quê? Tomar um suco de uva? Não, é calor. Ah, tá. Eu vou começar, hein? Ó, essa daqui é a minha janta hoje. Frango com molho de tomate. E isso daqui que eu nunca lembro o nome, que é... É vagem? É vagem? Você tem isso na minha escola? Você tem isso na sua escola? Não, porque eu não gosto. Ah, legal. É eu jogo do lixo. Ahn? Tem que comer, né? Pra ficar forte. Ó, ó, papai, ó. Ó, fica olhando, hein? Fica olhando, ó. Olha lá, papai, fica forte. Hummm. Bem, é gostoso. É vagem ou é vagem? Selvagem? É vagem ou é vagem, Cláudia? Google, responda. Irmão, vamos... Eu vou... Eu vou...